Pessoal, vocês já devem ter percebido isso aí, né? Que eu bati os 10 mil inscritos Bom, eu não podia deixar de fazer um vídeo aqui pra estar agradecendo a vocês, né? Então hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês Eu gostaria de agradecer muito a vocês por terem me ajudado a chegar nessa marca Que essa é a primeira marca que a gente... Que os inscritos pretendem chegar Que os inscritos não, que as pessoas pretendem chegar pra poder... Tá, é... É... É uma meta boa, né? Vamos dizer assim Aí, essa meta, eu gostaria de estar agradecendo a vocês Se você tem um sonho Sonhe, lute E persista, porque um dia você consegue Bom, eu gostaria de agradecer muito a vocês Muito obrigado a todos os inscritos novos, a todos que compartilharam E é isso, pessoal Você não pode deixar de sonhar Às vezes você pensa assim Que não vai subir, mas um dia sobe, entendeu? Eu também não pensava que ia subir Eu postei um vídeo, esse vídeo bombou Eu nunca pensei que ia bombar Esse vídeo tava... Eu tinha um postado Ele foi bombar depois de duas semanas Três semanas Ele foi bombar depois disso Bom, gostaria de agradecer muito a vocês Muito obrigado E é isso, pessoal Tá deixando esse recado aqui no canal pra vocês, tá? Tem tempo que eu não apareço aqui No meu rosto, né? Eu aqui Desculpe, ó A luz não tá muito boa Minha cara também tá muito... Tá feia por causa que... Já é feia, né? Mas é por causa do... Que eu acordei agora Agora são 8h55 E esse vídeo eu tô postando agora Então é isso, pessoal Muito obrigado Um abraço pra todos vocês Um beijo E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau